E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Você entrou aqui pra saber quanto é que ganha esse parlamentar. O Brasil tá preocupado com os salários, afinal, tá vindo aí a questão da Previdência Social. Quanto é que ganha esse cidadão? Simples. O salário de aposentadoria ainda esse ano de 2018 é de 15.362 reais. 15.362 reais. Quê? Você quer saber também os centavos? Ah, tá. Desculpa aí, foi mal. Derrotei, mano. 15.362 reais e 19 centavos. Você acha que esse cidadão tá preocupado com a questão da Previdência Social? Acha? Ah! Mas tem uma perguntinha pra você, cidadão. Se esse cidadão se candidatar à reeleição, você votaria nele? Sim ou não? Se sim, eu só posso dizer uma coisa pra você. Otário! Acha! 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 Obrigado.